Nesse mês de agosto, é um mês que há uma campanha maciça em todos os órgãos da imprensa sobre a prevenção da violência doméstica. E a TV Sul e o quadro Entenda Direito trouxeram e vêm trazendo pessoas profissionais da área para sinalizar o que ocorre. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TV Sul a doutora Poliana Oliveira, psicóloga em Guaxupé, atende toda a região. E nós vamos tratar aí das sequelas que os pais das vítimas, as próprias crianças, os familiares da vítima possuem quando há um crime de homicídio ou feminicídio. Então, como a gente falou na quarta-feira e estamos encerrando o mês de agosto, Doutora Poliana, obrigado pela sua presença, por ter nos atendido aqui a esse chamamento para falarmos desse problema sério. O que a senhora nos fala a respeito do que o feminicídio, o homicídio, traz para as famílias envolvidas com as vítimas que foram cometidas por um crime tão grave dessa natureza? Primeiramente, eu quero agradecer, doutor Daniel, pelo convite, né, a TV Sul por estar aqui, falando de um tema que é tão complexo e tão urgente também, né. Eu acho interessante, né, quando a gente fala em feminicídio, entender que o feminicídio é a última coisa, né. Até ele chegar, já aconteceu várias coisas ali dentro daquele ambiente que a família foi vivenciando junto. Como é que começa, doutora? O feminicídio, né, ele é, como eu disse, ele é a última coisa que vai acontecer. Até chegar nesse ponto, já foram acontecendo várias coisas ali, muito sutis, que elas foram escalando. Então, o que muitos estudos mostram para a gente hoje é que, na maioria das vezes, a porta de entrada para a violência é a violência psicológica. A violência psicológica, ela acontece ali de forma, a início, né, com coisas que a gente acaba normalizando na sociedade. Às vezes, a mulher vai falar assim, mas é ciúme, é cuidado, né. Vão ter falas ali que são muito normalizadas, tipo assim, ah, a mulher minha não vai em tal lugar vestindo determinada roupa, por exemplo. Ah, mas é um cuidado dele, é um ciúme. Hoje é uma roupa, amanhã ela já está proibida de frequentar locais. De repente, isso já está entrando dentro do trabalho dela. De repente, isso já começa a entrar dentro dela como uma autoestima baixa, uma incapacidade dela mesma. Seria aí situações proibitivas que, provavelmente, a mulher não estaria a aceitar, seria mais ou menos uma forma dessa. Aí começa a ter um conflito de interesse. O marido proibindo alguns atos da mulher. E a mulher não é que ela está querendo enfrentar o marido. É porque ela não quer mudar a postura dela perante a sociedade como um todo. E aí inicia-se a agressão psicológica, que a senhora iniciou falando. Sim. Inicia a agressão física. Sim. Aí inicia a agressão física. Pode ser nesses momentos, sim. Porque aí, às vezes, a mulher vai pro enfrentamento. E outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui, né? A gente está focando aqui na violência do homem pra mulher. Mas a gente também tem que ver que isso acontece nos relacionamentos homoafetivos. De mulher pra mulher, essas violências acontecem, se instituem. Relações de trabalho, relações, às vezes, de pai com filha, de outros familiares. Mas é porque a gente sabe que a grande parte dos casos são nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos afetivos. Doutora, como o assunto é muito complexo, nós vamos ficar aqui o tempo todo falando sobre isso. E o reflexo? O reflexo na mãe e no pai da vítima. O reflexo nos filhos que ficaram órfãos, no caso de homicídio ou feminicídio. Porque existe uma situação assim, o filho menor, ele fica órfão por duas vezes. Órfão por ter perdido a mãe e órfão porque o pai está preso. Como é que a gente trabalha isso perante a família que alguém vai ter que cuidar dessas crianças que ficaram órfãs? Como é que nós vamos tratar desse assunto, doutora? Então, a gente já tem uma questão aí de uma criança que, muito antes dessa perda, ela já cresceu num lar violento. Então, essa criança, ela já está aí com várias questões emocionais, várias questões aí de ansiedade, questões no rendimento escolar, questões sociais. É uma criança que ela pode reproduzir essa violência em outros contextos. Então, é uma responsabilidade que às vezes a gente coloca na família, no profissional, mas é uma responsabilidade nossa enquanto sociedade também. Essa criança, ela vai precisar ser cuidada. É um ditado popular que diz que os filhos são o espelho dos pais. Se ele está diante de violência, de trocas de ofensas, tanto o marido e o companheiro para a mulher e vice-versa, ou seja, ele está num relacionamento totalmente tumultuado, ele passa a ser agressivo com o colega da escola, com a professora. A gente não entende por que um adolescente ou um menor de 12 anos, 13 anos, leva uma faca para o colégio, leva um canivete, querendo agredir o seu colega. Seria isso? Seria isso. Pode ser tanto isso como isso, de repente, pode reverter numa autoagressão. São muitas coisas que a violência pode ver. Tanto é que se a gente pegar os dados, isso vai mostrar o quê? Que grande parte dos agressores vivenciaram situações de violência, ou de maus tratos com eles mesmos, ou cresceram em lar violentos. Então, isso vai tomando uma dimensão muito grande. A senhora acha que isso seria uma cadeia produtiva de violência? Ou seja, eu venho de uma família violenta, passo a conviver e transmito aquilo que eu tive lá no passado, quando criança, e transmito isso para a minha companheira, minha esposa, transmito isso para meus filhos, e aí a gente gera todo um ambiente contestador, um ambiente agressivo, agressivo, seja agressivo fisicamente, seja agressivo psicologicamente, porque não dá para entender esse alto índice de agressividade que gera a violência doméstica. Nós estamos falando de violência doméstica, mas por que existe a violência doméstica? Em muitos casos, sim. A maioria dos casos, sim, porque em algum lugar isso foi aprendido. Então, essa questão aí da primeira infância, do que se vê, do que se aprende, isso a gente vai reproduzir. A gente não pode falar que todos os casos que teve isso na infância vai resultar num agressor futuramente, porque nós temos, sim, outros caminhos, tem pessoas que conseguem sair disso. E não só no ambiente familiar, às vezes a pessoa cresce numa comunidade maior do que a própria família de dentro de casa, que também tem questões de violência. Por isso que eu falo que a violência é uma questão, é um problema de todo mundo. É, eu queria terminar o programa agradecendo a doutora Poliana Oliveira, psicóloga aqui na nossa cidade. É um assunto de suma importância para aqueles que nos ouvem, para os telespectadores. A doutora Poliana vai deixar o telefone dela. E a gente chama atenção para aqueles que nos ouvem, os pais, as famílias, que prestem atenção no comportamento, tanto do marido, da esposa e dos filhos. Então, prestem atenção nisso e quando detectar isso, procure um profissional competente, que seja habilidoso nessa área. Nós temos aqui vários bons psicólogos na nossa cidade. E basta aí você procurar aquele que foi indicado ou a pessoa da sua confiança. Doutora Poliana, muito obrigado. Espero contar com a senhora aqui mais vezes para a gente escorrer sobre esse assunto. Esse assunto aí, ele é gostoso no sentido de alerta aos familiares, aos pais. É, eu que agradeço. É complexo, é muita coisa para ser falado. Eu espero ter conseguido passar alguma mensagem, né? E que isso possa chegar em alguém e fazer disso também o início de uma mudança.